Olá pessoal, hoje vou fazer a análise do Mondaine feminino, todo em aço inox, banhado a ouro, mostrador azul, bem chamativo aí, com esses detalhes brilhoso aí, brilhante, né? Esses pontinhos aí, ficou bem bacana. Dois tons de azul, né? Aqui é um pouco mais claro, aqui é um pouco mais escuro. Todo banhado a ouro, em aço inox, tampa traseira também em aço inox. Quem quiser comprar esse modelo em específico, pessoal, o link de venda vai estar aqui abaixo, aproveita a oportunidade aí do nosso parceiro. Ele vai com a garantia do fabricante aqui no Brasil, então vai com a nota fiscal, tá? Então é uma excelente opção aí pro dia dos namorados. Então, como ele tem garantia nacional também, ó, coloquei no pulso aqui, ó, só pra você ter uma noção de como que vai ficar no pulso aí da pessoa que você for presentear, né? No caso, ele é um modelo feminino, ele tem esse mostrador aqui, esse vidro bisotê, né? Vidro facetado, que é um diferencial bem bacana nesse relógio, ó. Ele tem um tamanho de 42.5 milímetros e aqui ele vai pra 45. Então, hoje em dia, as mulheres estão usando relógio desse tamanho e fica muito bonito, bem chamativo no pulso. Eu vou estar tentando mostrar o detalhe aqui do vidro, ó, do facetado dele, ó. Olha o acabamento desse vidro, fantástico, né? Então, preço aí bem acessível mesmo. Você pode parcelar aí pelo link do nosso parceiro em até 12x sem juros, sem nenhum tipo de burocracia, envio super rápido. Além de lembrar que já tá acabando as unidades, então, se você quer aproveitar a oportunidade de ter esse modelo específico presentear a sua esposa ou sua namorada, esse aqui é uma excelente opção de relógio, tá? Além de lembrar também que ele aqui, ó, se você pode ver aqui no mostrador, ele tem uma resistência aí de até 5 atm, 50 metros de profundidade. E aqui pra ajustar a hora dele, é só você puxar aqui no segundo estágio e mexer os ponteiros, ou seja, bem simples o funcionamento, né? Quem quiser receber mais oferta desse tipo, ou mais análises um pouco mais complexas também de modelos masculinos, é só cadastrar o número aí ou entrar no nosso canal do Telegram. O link vai estar aqui abaixo na descrição desse vídeo, tá, pessoal? Aqui tá com a etiqueta aqui. Ou, se não, entrar no nosso WhatsApp pra poder ver as atualizações de status que a gente publica diariamente aí, das mais variadas marcas, pra todos os gostos. Desde relógios de alto luxo, relógios pro dia a dia, relógios de design como esse aqui, que o custo-benefício é um relógio super bonito e barato, tá? E a qualidade dele é muito boa mesmo. A qualidade do banho também, como vocês podem ver aí, é de excelente qualidade. Aqui é porque tá com o plástico de proteção, tá vendo? Ele vai com a embalagem original, que é essa aqui, ó. Então, é um ótimo presente aí pra você presentear quem você ama, tá bom? Você vai receber ele na embalagem original assim, com a garantia do fabricante de um ano, beleza? Então, se você quiser aproveitar essa oportunidade, o link do nosso parceiro vai estar aqui abaixo, 12 vezes sem juros e envia imediato até quanto jurar os estoques. Como já tá acabando, assim que acabar, o link aqui ou vai ser desativado ou vai constar como pausado, beleza? Mas se pausou ou acabou, você pode entrar em contato conosco aí, que a gente pode te mandar também outras opções, beleza? Obrigado a todos que acompanham o nosso trabalho aí e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho pra receber as novidades em primeira mão.